Comprei esse aqui também, que é pra botar anel, ó, vou botar aqui, aqui, pra botar joia, vou decorar, gostei bastante, foi R$5,49 lá na Ross, achei bem bonitinho, comprei esse aqui, cadê o outro? Comprei esse aqui, na Ross também, acho que foi R$3,99, aí dá pra botar batom aqui, aí algumas coisinhas aqui, algumas coisinhas aqui, tem um só de batom também, pequenininho, R$3,99, mas eu não sei onde é que tá, que eu comi na Marte. Começando com maquiagem, ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui primeiro, esse aqui é tipo uma Tangle Teaser, da Forever 21, ela, eu gostei bastante dela, é bem boa, e essa aqui também, é uma Spar, da Tangle Teaser também, da Forever, não lembro o preço, acho que foi R$3,99, acho que foi R$3 e pouco cada uma, gostei bastante, já usei as duas, e acho que de Kaquedo foi isso, de Cosméticos. Ah, deixa eu mostrar a Bath & Barrel Works primeiro, antes de mostrar as maquiagens. Da Bath & Barrel Works, eu comprei, ah, tem esse álcool gel também que eu comprei lá na Forever, eu não lembro o preço, mas acho que foi R$1 ou menos, não sei, esse aqui é Sweetberry Essence, é da Forever, e ele já vem com a capinha, esse aqui é bom por isso, e eu comprei um outro também, que tá na minha bolsa. Aí lá na Bath & Barrel Works, eu comprei esse aqui, bonitinho, a capinha pra botar o... a capinha pra botar o álcool gel, foi R$3,50, só eu com um dolinha cada um, tem cinco aqui, esse aqui é o Copacabana Coconut, esse verdinho, aí tem o Eyes on Pink Pomelo, que é esse aqui, que é esse aqui, tem o Warm Vanilla Sugar, que é esse aqui, cor indefinida, tem o Beautiful Day, que é esse aqui, verdinho também, e tem o Watermelon Lemonade, que é de melancia, hum, meu Deus, tem muito cheiro, hum, cheiro bem bom. Então é cinco por cinco dólares, eu adorei, aí eu comprei aquele cheirinho pra carro, só que já tá lá no carro, então não tá aqui, não posso mostrar, mas é bem bonitinho, adioncinha, né, bem lindo, e também, e faz cinco e pouco, eu acho, então, um cheirinho aqui, normal, feio, horroroso, daqueles da 10 pila, então bonitinho por cinco dólares e pouco, tá bem bom. Aí eu comprei também os cheirinhos pra botar dentro, pra botar lá, comprei cinco, um já tá lá, e é muito bom o cheiro, né, Hum, bem bom. Aí foi três dólares e cinquenta cada, esse aqui é Peach Bellini, tem dois de Peach Bellini, espero que seja bom. Esse aqui é o Eucaliptus Mint, e esse aqui Beautiful Day, eu acho que é o mesmo que tá lá no carro, e é muito bom, e é o mesmo do cheirinho do álcool gel aqui também, deixa eu ver se é bom. É bem o cheirinho do álcool gel, bem bom, bem bom. Vamos para as maquias de sete. Começarei com... por onde começo? Pelos pincéis, são... Ah, esse negocinho aqui, que eu comprei, lindo, foi na Forever, acho que foi R$8,90, é bom pra carregar os pincéis, pra viajar. Ó, ele fecha assim, e depois é bom pra deixar eles decorando, bonitinho, né? Aí eu comprei esses aqui, acho que foi na March, não, na Marcha, não, na TG Next, Eyeshadow Brush, Precision Beauty, eu não sei que marca que é, não sei, não diz, mas depois eu deixo pra esse aqui embaixo. Comprei esses aqui, da Ria Techniques, que no Walmart, esse aqui é de pó, Powder Brush, deixarei o preço ali, aqui embaixo depois. Comprei esse aqui, que é o de Blush Brush, tá todo sujo, coitado. Aí comprei esse kit aqui, de sombra, quer dizer, a minha mãe me deu, esse aqui, a minha mãe me deu, que é o kit, de sombra, aí tem o Deluxe Crease Brush, Brow Brush, Fine Line Brush, e Base Shadow Brush. Então, são esses aqui, depois eu faço a resenha, não, mostro eles em foto, sei lá, pra vocês verem melhor. E também ganhei da minha mãe esses dois aqui, da Ria Techniques, o Code, o coleção nova deles. Esse aqui é pra base, é o R$101, e esse aqui é pra contorno, R$301. Esse aqui eu não sei o preço, mas acho que foi R$19, e pouco, uma coisa assim que ela falou. Lá na alta, ela comprou esse aqui. Foi o dia que eu fiquei em casa, tava preguiça, né Nelly? Uhum. A gente ficou assistindo filme em casa, bem legal. Aí comprei essas duas esponjinhas aqui, que imitam a Beauty Blender, na Forever, foi R$3,00 e pouco cada uma. E eu achei ela bem boa. Não vale a pena pagar, sei lá, R$17,00 pra uma esponja, né? E aí depois na... na... TG Max? Foi na TG Max, eu achei essa aqui também, R$3,00 e pouco. Não sei a marca, botei o negócio fora. Aí tem também... Deixa eu mostrar as bases. Tem esse primer, da Maybelline, que é o Master Prime, é... Blur mais iluminante, 200, um brinal mart, depois eu deixo pra esse aqui embaixo. Ele foi... quer dizer, ele é de uma linha, que tem esse aqui, que é o rosinha, tem o branco e tem o verde, se eu não me engano. Aí cada um é pra alguma coisa. Tem pra... Moussour e sei lá o quê. Então, eu já usei. Gostei bastante. Gostei. Vou dizer que eu gostei bastante, porque... Vou testar mais, mas depois eu compro. Aí de base, eu comprei essa Dream Wonder, da Maybelline. A minha cor é 15 Ivory. Brinal Marte também. Essa aqui eu ouvi falar que ela é parecida com a... Com a... Maestro, eu acho, de Georgia Manning, uma coisa assim, com a da... Com a Naked Skin, da Urban Decay. Então... Vou a comprar. Eu ia comprar a Naked Skin, mas aí eu desisti. E ia comprar essa aqui. Aí comprei essa, tem mate, da Rimmel Lundo. A minha cor é 100 Ivory. Essa aqui eu ouvi falar muito bem também dela. Já usei. É a que eu tô usando agora, inclusive. Eu gostei bastante dela. Também ouvi falar muito bem dessa aqui. Que eu comprei, eu acho que é de completa. Tem o... A base. Tem o... Na verdade, da... Não. Achei que das duas eu tinha comprado. Tem a base mate... A base... Ai, meu Deus do céu. A base, o corretivo e o pó. Que é a Red Set Gorgeous, da Covergirl. A minha cor é 115. Já usei também, gostei. O Rimmel é a cor... Light. É a Red Set Gorgeous, também da Covergirl. E o pó é a Red Set Gorgeous, também da Covergirl. na cor... Uh! 115 a 120. Ó. Deixa eu mostrar a cor. Ele vem com... Uh! Meu Deus. Ele vem com a esponjinha. Então... Bem bom. Continuando em bases, eu comprei essa base aqui, achando que era o corretivo. Errou! É, comprei a base achando que era o corretivo. Aí, depois eu comprei o corretivo certo. Porque são tudo meio parecidos, né? Essa aqui é Age... Instant Age Rewind, da Maybelline. A cor é a 130... 130... Bom, 130 Buff Beige. E o corretivo é Light. A cor é o... Instant Age Rewind Eraser Dark Circles. Então, da Maybelline. Os preços todos vão ficar certinho aqui embaixo. Só pra deixar avisando, pra quem não sabe. Comprei da Himmel London também, da mesma linha da base, esse pó, que eu ouvi a Rafa Novelli falar que é muito bom. E é o que eu tô usando hoje, eu tô gostando bastante dele, porque ele é bem... Bom. Tô gostando dele, porque ele é bem levível. Então, é bom. A minha cor... O quê? A minha cor é 004 Sandstorm. E o preço também vai ficar aqui embaixo. Isso tudo foi no Marte, tá, gente? Deixa eu ver. Que mais... Ah, e tem esse aqui também. É um... Corretivo também. É... Da Himmel London. É o Match Perfection. Minha cor é 230. Fair Light. Eu não... Não conhecia esse aqui. Eu comprei pra testar mesmo. Quer dizer, nenhum eu conhecia, mas alguns eu tinha lido alguma coisa. Esse aqui... Eu vou testar, não sei quanto pra vocês depois. Ainda, TJ Maxx, eu comprei essa paleta de blush da Elf. Achei bem legal, porque tem quatro... Tem três blushes e um bronzer. Então, achei bem bom. Não sei o preço. Vou deixar aqui embaixo depois. E também comprei essa paleta de sombra da Elf. Eu vou confessar que eu não sei se eu gostei dessa aqui, porque ela não é muito pigmentada. Tipo, ela não é nada pigmentada, dependendo da sombra. Então, eu vou testar umas vezes e veremos, porque eu achei bem bonitas as cores delas. Tem um rosinha bem bonitinho aqui, um... Um pérola também bem bonito. E essa aqui eu comprei da TJ Maxx também. Deixaria o preço aqui embaixo. Na Forever, eu comprei a Natural. Da Forever. E essa aqui... É tipo a... The Nudes da Maybelline e a Nude também da L'Oreal. É mais parecida com a L'Oreal, porque o da L'Oreal é bem grande. A L'Oreal. Assim. E as cores... Ah, e essa aqui é legal, porque ela vem também com o lápis. E eu vou abrir ela ainda. As cores são assim. Ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Dez cores. E são... Todas terrosas. Todas ludes, assim. E eu... As cores eu vi que são mais ou menos pigmentadas. Acho que são mais que a da Elf. Então, depois eu faço resenha da L'Oreal no blog. Apesar que eu não tenho muita paciência para fazer resenha, mas eu farei isso. Eu sei que vocês gostam disso. E também comprei essa outra paleta da Heart Candy. Nunca tinha ouvido falar dessa marca, mas eu adorei a caixinha que ela veio. E eu ia comprar da Nudes, mas aí eu vi essa aqui. Essa aqui é mais completa, então eu resolvi pegar essa aqui. E eu amei essa aqui. É a Natural Eyes, da Heart Candy. Tinha essa aqui, mais duas, eu acho. Porque as cores são diferentes. E essa aqui é a mais neutra que tinha. E ela é uma caixinha assim. Ai, caiu. Vem com lápis também, vem com primer. E vem com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove cores. Quatro são... Fosca, são opacas. E cinco são brilhosas. Tem glitters. As sombras que eu tô usando hoje. Depois farei resenha também. E eu já falei que vem com um lápis, né? Aí vem com o espelhinho. Vem com o negocinho que eu posso fazer pra pintar. Pra passar a sombra, pra pintar. E vem com esse negocinho aqui, que eu achei bem legal. Dando dicas de olhos. De como fazer. E aqui, como ele fica. E tem em todas as cores. O nome das cores aqui. Então. Achei bem legal essa palheta. Gostei bastante dela. Um monte de cores aqui. Eu vou endoidar. Esse aqui também eu ganhei da minha mãe. Que é o BB Cream da Covergirl. É na cor 805. Fair to Light. Ele tem fotão de proteção 21. E eu gostei bastante dele. Porque ele não fica aquela coisa gordurosa. Os meus BB Creams. Os dois que eu tenho. Eles ficam bem gordurosos. E esse aqui é bem levinho. Ele não parece nem que tem cor, assim, sabe? Quer dizer, ele tem cor, mas ele não parece. Ainda só tá cansada, gente. Fica fazendo qualquer coisa. Tá. Aqui mais. De olhos. E tem uma porrada de batom aqui, hein? Que eu vou mostrar. Oh my god. Na... No Outlet tem uma loja. Que é The Company... Ah, não sei o nome da loja. Eu deixo o nome da loja aqui embaixo também. E os preços de cada coisa. Ela tem várias maquiagens. Só que com preços mais em conta. Tipo, tem MAC. Tem... Tem Bob Brown. Tem Clinique. Tem um monte de coisa. Eu comprei isso mais em conta. Então, eu fui lá dando uma olhada. Para ver se eu achava alguma coisinha. E como a pessoa não pode sair da loja sem nada. Eu comprei... Quatro coisas. Eu comprei esse lápis. Esse ali com pêncil. Na cor Criamola. É tipo marrom, nude. Não é tão claro que nem nude. Mas eu gostei bastante dele. Dá para fazer aquele efeito Kylie Jenner. Kylie Jenner. Que nem eu falo. Eu não sei se é essa a cor que ela usa. Mas... Era o que eu achei por lá. E gostei. Comprei esse blush. Que é o Fever. Ele é mate. A cor dele eu achei bem bonita. É o blush que eu estou usando hoje. Não sei se tem blush ainda. Porque... Faz duas horas que eu estou gravando esse vídeo. Mas... Né? E comprei dois batons. Os batons são uma coisa que tem bastante diferença lá nessa loja. Porque os batons... O preço normal é R$16. E de coleção é R$17,50. Lá o de coleção estava R$12 e pouco. E o normal estava R$11 e pouco. Ui! Esses aqui eu não lembro o preço. Mas eu deixarei aqui embaixo depois. Como eu já disse. E esse aqui é daquela coleção Hair No Mix. E eu estava querendo muito alguma coisa nessa coleção. porque a embalagem dele é muito bonita. Ela tem uns... Ela é preta com uns brilhinhos assim. E a cor do batom é o Rebel. Ele é satin. Ó. Ele é um vinho puxado pro roxo. Um roxo puxado pro vinho. Não sei. Eu gostei bastante desse. E esse aqui é da linha Promongwear. É o Dress It Up. Eu gostei bastante da cor dele também. Ele é um rosinha. Bem clarinho. E ele tem embalagem diferente. Dos normais. Ele é quadrado. Então eu super recomendo. quem quiser comprar MAC nessa loja antes. Pra ver se não tem o que você quer lá. Ui. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê que eles vendem mais barato. Não sei se é porque sobra. Ou se é porque está vencendo. Mas eu acho que não é porque está vencendo não. Não sei. Eu procurei saber. Mas comprei igual. Mas depois se eu descobrir eu conto pra vocês. Achei essa base perdida aqui. É a base Fit Me. Da Maybelline. Ela é em bastão. A minha cor é 115 Ivory. Ela é assim. Eu usei ela esses dias. Eu achei ela muito boa. Eu tenho a base Fit Me. Mas era em base líquida. E aí eu comprei essa aqui pra testar. Não sei o preço. Mas deixaria aqui também. Eu comprei dois Zios. Que são os novos. Um eu acho que é de... Eu não sei. Qual que é. Eu sei que é os novos. Não sei de que que é cada um. Não diz. Esse aqui é o azul. Esse aqui é o rosa. Estava dois e pouco. Eu acho que cada um. Ainda o Vitório Secrets. Eles estavam com promoção. Cadê o outro batom? Cadê? Eu acho. Eles estavam com promoção. Como eu já disse. Várias promoções. Aí eles tinham uma... Uma prateleira assim. Cheia de coisas. Que estavam... Duas. Daquelas coisas. Tipo batom. Entre batom. Entre... Entre... Entre maquilantes. Que não é da Vitória. Mas... Só pra mostrar. Era 4 por 20. Se eu comprasse um. Ia sair 10. Mas aí tinha um de graça. Entendeu? Uma coisa assim. Aí eu peguei dois. E a minha prima pegou dois. Eu peguei esse aqui. Que é um gloss. Eu achei que o gloss era bem pigmentado. Mas não é. Então... Não sei. O que que eu vou fazer. Conseguir. Mas com certeza eu vou usar. E comprei esse aqui. Que é o Tinted Lip Balm. E eu gostei bastante desse aqui. Ele é em latinha. Assim. Ele é rosinha. E o cheiro dele é muito bom. O Arison adora. Né? Né? Uhum. A cor é Pink Sugar. Aí... Que mais? Uma coisa que eu quis mostrar. Não. Aí eu comprei essa caixinha aqui. Com três gavetinhas. No Ross. Eu acho. Não sei o preço. Mas depois eu vou falar. E eu gostei bastante pra ver na maquiagem. E coisarada tudo. Bem bom. Aí eu vou começar com o óleo. Óleo. Mostrar os rímeis. Rímeus. Os ríme... Não sei. Como é que fala isso? Os rímeus. Os rímeus. Eu comprei seis. Aqui seis. E seis. Aqui. Só não consegue segurar. Ai. Comprei esse aqui da Elf. Lá no... TG Next, eu acho. Testei um dia. Não testei mais. Não vou testar. De repente seja boa. De repente não seja. Não sei. Viremos. Essa aqui é Volume Plumping Mascara. Da Elf. Foi dois porra. Sei lá. Aí eu comprei a Miss Mangá. E a Miss Mangá Rock. Eu usei essa aqui. Gente do céu. Ela é poderosa. Poderosa. Ouvir. Muito boa mesmo. E eu gostei bastante. Essa aqui eu comprei... Ai. As duas eu comprei na Walmart. Não sei o preço. Não deixarei aqui. Comprei... Quer dizer. Ganhei essa Great Lash Real Impact. A cor é Very Black. Na Maybelline. Essa aqui é uma nova. Testarei pra você ver. Essa aqui também é nova. É a Lash Sensational Maybelline. Também é a nova deles. Gostei bastante delas também. Muito boa. Falei resenha depois. E comprei essa aqui pra testar. Porque eu ouvi falar que ela é muito boa. Que é Cover Girl Bomb Shell Volume. Ela tem dois lados. Ó. Tem o um. Ai. Eu comprei marrom. Que ódio. A pessoa com uma laça. Ela nem sabe. Era a última que tava lá sobrevivente. A pessoa tá. Mesmo a ver. E era marrom. E tá escrito aqui que é marrom. Que legal. Usarei marrom mesmo. Não tem problema. Ganhei também essa aqui da mãe. Foi oito pouco. Acho que deixo aqui depois. Ai comprei três delineadores. Porque o delineador que eu queria. Eu nunca achei. Que era o Tom Ford. Ai eu comprei esse daqui. Esse aqui é o Milani Eye Tech Perfection. É tipo aquele da Boticário. Que tem o novo agora. Ele é esse mais curvadinho aqui. Comprei esse aqui. Que é o Master Precise by Eye Studio. Que foi o que eu usei hoje. É da Maybelline. Ele é bem fininho também. Testarei. Quer dizer. Já testei. Mas vou testar mais. Pra ver se é melhor. Tá bom? E comprei esse Master Graphic. Da Maybelline também. Ele é tipo um marcador de texto. Ele já tem o ponto certinho. Pra fazer o traço ali. E dar tudo certo. Vou testar pra ver. Comprei a Color Tattoo. Da Maybelline. Na cor... Ah qual é a cor? Tá bosta. 05 de cool. Vamos terminar com os batons. Eu comprei. 6. Wet n Wild. Não. É 6. Wet n Wild. Não. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7. 8 Wet n Wild. Só que 7. Mate. E um normal. Esse aqui. Que é o normal. Não tá com sono. Não dá nem com voo. Não dá nem pra falar. 8 Wet n Wild. 7 são látis. E 1 é cremoso. E o cremoso a cor é 52... Não. 527B. Ruxia with Mundo Pearl. É um rosinha. Brulhosinho. Aí tem os mates. É 900B Pink Sugar. É um nude meio aranjado. O 967 do House Pink. É um rosinha. É um rosinha. Tipo quem de... Candy On On. Da... Da MAC. Da MAC. Da MAC. Só que mais clara. Eu acho. 901B Pink Pink. É um rosa também. Meio alaranjado. 956B Don't Blink Pink. É um rosa meio... Rosa bem rosa. Bem forte. Não sei pra onde que ele é puxado. 907C. Malve Otter Out of Here. Dois iguais. Eu não vi que eu tinha comprado igual. Mas que bom que eu compro igual. Porque eu gostei bastante dessa cor. E eu acho engraçado. Porque na bala as cores estão diferentes. Por isso que eu achei que era diferente. Eu acho. Mas é igual. E por último. 914C Mocha Lichos. É um marrom. Marrom. Aí ganhei da minha prima. O Soft Matte Lip Cream da NYX. A cor é... Addis Baba. Não. Addis Ababa. Ela comprou na outra. Não sei quanto que foi. Mas deve ter sido. 6 e pouco. Eu acho. Comprei da Maybelline. O único Maybelline. Que é o... Mesmerizing Magenta. É tipo um... É mate esse. É tipo um... Meio vinho. Meio... Sei lá. Vou deixar o preço aqui embaixo. Eu comprei dois no Lani. No Publix. Um é o... Diva Matte. O outro é... Matte Naked. Um é o 61. E o outro é o 63. O Matte Naked é um nude. E o Diva... É um rosa. Rosa bem aceso. Esse sim parece mais o Candy Um Um Um. O outro é um rosa mais desmerecido que esse aí. De maquiagem acabou. Agora eu vou mostrar esmalte. Eu comprei dois. Da Simple Colors. É um e pouco eu acho esse aqui. Um é o Vacation Time 264. É tipo um nude. Mais puxado para o marrom. E o outro é o Pink Glitter 830. É um rosinha. Com bastante glitter. E comprei unhas. Daquelas autocolantes. Várias. Deixa eu pegar aqui. Porque tem várias. Deixa eu mostrar o primeiro da Fingersprint. Eu comprei porque eu vi a Evelyn Hagelin mostrando. Que ela usa. Que ela comprou lá na última vez que ela está usando. E eu... Como eu queria ficar 20 dias lá. Eu fiquei com unha feita. Mas... A unha não aguenta 20 dias. Então eu acabei comprando esses aqui. E usei dois lá. Que foi esse aqui. Que é... Com bolinhas. Preto e verde. E esse aqui. Bem delicadinho. Que é com uns desenhos. Tipo francesinho. Assim na ponta. Foi R$5,97. Eu acho que casa. Esse aqui é da Fingersprints. O que eu estou usando. É esse de onzinha. Esse aqui também. Que é bem delicadinho. Tem os traços na ponta. Tem o... Do mesmo. Do... Do de bolinha. Preto e verde. Esse aqui é rosa e preto. Tem um preto aqui. Com cinza. Com desenhos bem legais também. Tem outro preto aqui. É tipo uma onça esse aqui. Sei lá. Com nude. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui tem sete. No total deu dez. Porque tem mais três aqui da Impress. Esse aqui eu acho que foi o mesmo preço. Esse aqui eu achei legal. Porque ele é... Laranja. E tem uns... Uns tribais. Aqui eu acho. Tribal. Não sei lá o que que é isso. Mas esqueci eu. Esse aqui também. Bem delicadinho. Com a francesinha em prata. É um desenho. E... Ele é azul. E tem o... Umas linhas decoradas. É bonito. E pra acabar... Os... Os... Bebelizes. E as coisas que eu comprei. Eu comprei esse da Revol. Bem grosso. Eu gosto da onda mais... Mais solta assim. Mais... Longe uma da outra. Esse aqui... Eu não lembro quanto que foi. Mas eu deixo aqui embaixo. Comprei um... Comprei um... Ah, tá aqui outra coisinha de batom. Que eu não tava achando. Foi R$3,99 também. Comprei o Bebeliz. Que a tácia usa da Remington. Foi R$29,00 eu acho. Ele é todo... Digital. E... Eu acho que esse aqui é o mais grosso que tem. Eu não sei qual. É um... Um barra dois. Um barra um. Não sei como é que é. E vem com a luva. Pra não queimar. Com mãozinhas. Foi R$29,00 eu acho. Vou lá dizer assim. Aí ficou... Uma giratória. Infinite Pro da Conair. Minha mãe que comprou. Foi R$40 e poucos dólares. É uma giratória. Você liga e aí aperta pro lado que quer que ela vá. Ela gira tanto... No sentido anti-horário como horário. Aí é isso. E por último... A sopinha. Da Remington também. Ela também é digital. E ela foi R$22,00. Ela é muito boa. Ela deixa um brilho no cabelo. Sensacional. E... Acabou. Minhas finalmente. Espero muito que vocês tenham gostado. E não esqueçam de se inscrever no canal pra esses dois vídeos sempre me ver na mão. E qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que a gente responde. É isso. Beijinhos. E até a próxima. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto